Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer ideias incríveis usando esses garrafões aí de sabonete líquido. Se vocês gostam de ideias assim, fáceis, com materiais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo. Vamos então para o nosso passo a passo? E para esse projeto eu vou usar esse garrafão aqui, ele é de sabonete líquido, então foi super fácil para higienizar ele. Eu usei o próprio restinho do sabão que tinha para limpar. Depois de limpo e higienizado, nós vamos recortar essa parte de cima e vamos deixar somente a parte de baixo. Usando o próprio galão, eu vou fazer essa marcação aqui no papelão, pois eu vou fazer uma tampa para esse meu trabalho. Feito aqui o recorte do papelão, eu vou ver aqui se dá certinho aqui com o bocal do meu trabalho e deu certinho. Nós vamos usar o EVA para revestir esse pedaço de papelão, tá? Eu vou usar um EVA estampado, que eu mesmo estampei, com a técnica que eu ensinei para vocês aqui no canal, de como estampar tecido no EVA e ter aí um EVA estampado, né? Que fica bem mais bonito. Os trabalhos com EVA estampado. E um EVA liso na parte de baixo aqui da minha tampa. Feito aí essa parte do projeto, eu vou recortar as sobras que ficaram de EVA e nós vamos colar uma tira de EVA estampada por toda a volta dessa tampinha, que aí vai ficar uma tampinha bem bonita para encaixar depois lá no nosso potinho. Gente, vocês sabiam que eu estou lá no Instagram? Todos os dias eu vou lá, converso com vocês, apareço, dou bom dia. Para quem não me conhece, quer me conhecer mais de perto, vai lá no Instagram e me seguir, hein? Todos os dias eu estou por lá. Me segue, curte os vídeos, tem vários vídeos incríveis lá também. Se você gosta de artesanato, vocês vão amar lá minha página no Instagram. Gente, aqui encaixou certinho a tampinha. Eu separei esses pedaços de EVA liso, pois nós vamos fazer uma decoração no meio do nosso pote. E para iniciar aqui, eu vou colar essas tags, tá? Essas tags aqui eu peguei no Google Imagens. Basta vocês colocarem tag de rótulo, que vai aparecer várias opções. Essa daqui é uma das opções que apareceu lá para mim. E aí eu vou colocar aqui, escrever, né? A palavra laços, pois eu vou fazer um porta-laços. Esse pote vocês podem usar para diversas finalidades, tá? Aqui em casa, como eu tinha alguns lacinhos das minhas filhas que não tinham de guardar, eu aproveitei para fazer esse porta-lacinhos. Mas aí vocês podem fazer para diversas finalidades. Guardar alguma coisa que vocês querem, né? Usar como frasqueira aí para guardar produtos de higiene. Enfim, as finalidades são diversas, né? Aqui eu vou decorar essa fita de EVA comprida que eu também recortei para fazer a decoração. E fiz como se fosse uma costurinha com a própria caneta, tá? Essas canetas aqui é caneta marca CD, porém é uma caneta da ponta bem fininha. Daí é só colar com a cola quente essa tira de EVA por toda a volta do nosso pote. Recorte aí as sobrinhas que ficaram e depois é só colar a tag também. Essa tag aqui eu fiz com dois EVAs, tá? Você pode fazer somente com um. Eu acho que fica mais bonito você fazendo assim um sombreamento com EVA por baixo. Dá para usar até três EVAs, tá? Três camadinhas de EVA, que fica muito bonito. Aqui essa parte já está pronta. Agora nós precisamos decorar essa tampa, né? O EVA estampado ele é um luxo, né? Eu amo EVA estampado. Mas se dá para deixar mais decorado, por que não, né? Então eu vou usar essas pedrinhas autocolantes. Vou colar aqui essas pedrinhas autocolantes por toda a volta da tampa. Vai ficar assim desse jeito. Eu separei aqui um puxador. Esses puxadores mesmo, sabe? De gaveta, de armário. Eu comprei na loja de casa de material de construção. Porque esses puxadores ficam bonitinhos, né? Nos trabalhos. Aí é só você decorar. Vocês podem pintar também, se quiserem. Eu vou decorar só com as pedrinhas autocolantes. Vou decorar aqui a parte de cima, né? Do nosso puxador. E ficou assim, desse jeito. Olha só que lindo. Como é um porta-laços, eu acho que quanto mais decorado, né? A tampinha fica melhor, né? Vai ficar mais bonito para colocar no quarto. Aqui ficou pronto o nosso porta-laços. Olha só que lindo. E olha o tanto de laço que tem para guardar, gente. Aí é só colocar os lacinhos dentro do pote. Vamos ver se vai caber, ó. Eu acho que vai caber, viu? Sempre elas estão ganhando lacinhos. Então depois eu tenho que fazer mais um porta-laços, né? Para caber mais. Ou então fazer um porta-laços maior ainda. Olha só. Acho que vai caber, hein? Dando uma apertadinha cabe tudo. E não é que coube os lacinhos? Olha só que lindo que ficou. Gente, se você gostou dessa ideia, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, hein? Aproveite e compartilhe com seus amigos essa ideia bacana. Agora nós vamos para o nosso próximo projeto. E para esse projeto eu vou usar novamente esses garrafões de 2 litros. Eu já lavei, higienizei e recortei e deixei aqui já no jeito para a gente fazer o nosso trabalho. Nós iremos fazer um puxa-saco, tá? Para você colocar aí na sua cozinha, colocar na lavanderia. Vai ficar bem lindo. Aqui vocês observaram que eu fiz um recorte no fundo usando estilete. Como ficou meio tortinho aqui, que é difícil cortar essa parte, pois é bem durinho. Então eu vou usar a tesoura agora para dar o acabamento, pois eu quero que fique bem redondinho, assim, desse jeito. Eu peguei uma peça de EVA estampado, recortei no formato do fundo da nossa garrafa, nosso garrafão. Aqui agora eu vou pegar uma régua e fazer um X, é um X, uma cruz, aqui nesse EVA. Por quê? Eu quero que ele fique com um furinho para mim poder ter a passagem quando eu for colocar os meus saquinhos de lixo, os meus saquinhos descartáveis dentro do meu puxa-saco. E agora eu vou colar esse EVA lá no meu garrafão, no fundo do meu garrafão. E eu vou usar a cola quente. Muitas pessoas me perguntam, ah, Fabi, mas eu não tenho a cola quente. Gente, pode usar cola de silicone fria, cola universal, que dá super certo também. Aqui eu separei os mesmos tecidos na mesma estampa que eu colei aqui o fundo do nosso garrafão, né? Aquele EVA. Eu estampei com esse tecido aqui. Nós vamos usar aqui um tecido que seja um pouquinho maior que a volta que dê no garrafão, tá? Você vai medir a volta do garrafão e um pouquinho maior. Vamos colocar aí um palmo a mais, porque nós vamos franzir esse tecido na hora de colar. Aqui eu tô fazendo uma costura bem simples, à mão mesmo, para unir essas duas peças de tecido. Pois essa parte aqui do meio vai entrar o elástico. E agora é só colar o tecido aqui na nossa peça de garrafa, né? Nosso garrafão. E aí eu vou colar com a cola quente e vou ir franzindo com a mão mesmo, tá vendo? Eu tô deixando uma sobrinha aqui, uma pensinha. E vou ir colando e fazendo essas leves pensinhas ao decorrer aqui da colagem. E esse tecidinho que eu estou usando é um tecido de algodão simples, que eu comprei na loja de tecidos. Mas vocês podem usar chita, TNT, o tecido que vocês tiverem na casa de vocês. A ideia principal mesmo é fazer o puxa-saco. Esse elástico aqui, eu preciso passar ele pelo meio ali dos dois tecidos que eu costurei. Então, eu vou usar um alfinete para me auxiliar na passagem aqui desse elástico por toda a volta desse tecido. E aqui não tem segredo, né? Depois de passado por toda a volta aqui, nós vamos agora amarrar esse elástico. Eu vou deixar bem apertadinho, tá? Pois eu não quero que caia aqui os saquinhos à toa. Só quero que saia o saquinho na hora que eu puxar, que eu colocar a mão e puxar o saquinho. Então, é só fazer isso. Apertar aqui o elástico, deixar uma folguinha bem básica só para a passagem da mão e do saquinho mesmo. Aí, aperte aqui, dá dois nozinhos e aí é só recortar as sobras do elástico. E essa abertura aqui que ficou do tecido, nós vamos colar com a cola quente para dar acabamento. Eu vou usar uma fita trabalhada para fazer aqui a parte de baixo da decoração do nosso tecido e na parte aqui de cima. É uma fita chamada passamanaria, fita trabalhada, fita bordada. Eu não sei como chama aí na cidade de vocês. Aqui em São Paulo se chama assim. E aqui eu vou passar por toda a volta dessa parte aqui de cima para poder decorar o tecido, né? Deixar o nosso trabalho ainda mais bonito. E para o tecido não ficar desfiando, eu vou colar aqui nessa parte de baixo. Olha só que lindo que ficou. E também na parte de cima aqui, aonde está o EVA, para ficar bem bacana o nosso trabalho e aí ficar com acabamento bem impecável, né? Bem bonito mesmo. Vocês sabem que eu gosto de deixar tudo bem lindo. E essa fita aqui, essa passamanaria, combinou super aqui com esse tecidinho, né? Quadriculadinho. Ficou um trabalho bem delicado. E agora que ficou pronta essa parte, nós vamos colar essa tira de EVA quadriculadinha, mesmo tecido que eu usei aqui na parte de baixo, eu usei aqui também para estampar esse EVA que eu estou colando. Nós vamos decorar aqui essa parte do meio do trabalho. Vou colar essa tira de EVA e umas mini rosinhas para dar um charme, um toque especial aqui no trabalho. Lembrando que vocês sempre me perguntam como fazer essas mini rosinhas. Essas daqui eu comprei prontas, paguei bem baratinho. Doze rosinhas, paguei acho que dois reais, três reais no bairro aqui onde eu moro. Mas eu já ensinei a fazer essas rosinhas aqui no canal também. Se você quiser aprender, basta olhar os vídeos anteriores, tá? Agora aqui é só encaixar os saquinhos. Eu vou colocar aqui os saquinhos para vocês verem, ó, que não tem dificuldade, que deu certinho o furinho aqui que eu fiz. Ó, veja só que entra todos os saquinhos e cabe muito saquinho, gente. Agora nós vamos fazer o teste aqui para ver se sai o saquinho. Olha só, saiu e eu super recomendo porque além de ficar linda, é super útil, né, para guardar os saquinhos que ficam aí espalhados. Pessoal, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar. Muito obrigada pela sua atenção, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!